Fala galera, aqui quem falava Gabs manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e no Twitter oficial aí do Fortnite acabou de ser divulgado esta imagem aí manos onde tem a Fortnite temporada 5 e no fundo uma foto aí que eu não entendi muito bem o que que é um gato, talvez parece né, com aquela rachadura naquele portal ali no olho dele e essa provavelmente seja a primeira dica do tema do passe de batalha da quinta temporada já que no final da terceira temporada da última semana tivemos a cada dia uma foto diferente daqueles personagens do passe de batalha dessa temporada né, dos super heróis então é muito provável que amanhã dia 10, dia 11 também tenham novas imagens aí digamos que dando dicas de qual será o tema do passe de batalha da quinta temporada é manos, o dia está chegando aí da quinta temporada e né, todo mundo está falando que o tema aí do mapa será o tema pré-histórico e tudo mais, mas o tema do passe de batalha ainda está muito em dúvida então essas imagens que serão divulgadas nos próximos dias provavelmente darão dicas né, do tema do passe de batalha da quinta temporada manos é, está chegando a hora então é isso manos, comentem aí se você está hypado para a quinta temporada que está chegando até isso galera, valeu, falou, aquele abraço e eu fui